... Pode assentar, boa noite povo de Deus. Saúdo vocês com a graça e com a paz de Jesus. Vocês viram que eu estou parecendo um bispo hoje? Olha só. Mas rapaz, o irmão João trouxe a camisa. Ô bispo, se você estiver me assistindo, olha aqui. Tô bonito. Viu? Obrigado. Rapaz, eu vou pregar com poder hoje à noite. Tô sentindo o peso da camisa. Obrigado pastor Otávio, pastor Robson, todos os demais pastores. Obrigado bispo Rubem pelo carinho em me ter aqui. Será nosso último tempo juntos, até a próxima vez, se Deus permitir. É um prazer estar aqui indo a Goiânia, estado de Goiás, querendo uma boa igreja, procurem pela segunda igreja batista em Goiânia. E vai ser um prazer recebê-los lá. Deus tem nos abençoado muito. O nosso canal no YouTube está chegando a 157 mil inscritos. Pessoas assistindo, mensagens, sermões. Todos os sermões estão também no site da igreja. Todo texto, tudo que eu prego, eu escrevo. Você pode encontrar muita coisa lá também. No YouTube é PR Leandro B. Peixoto. E o site da igreja é cibgoiania.org. Indo a Goiânia, por favor nos visite. Será um privilégio, será um prazer receber vocês. Pai querido, abra os olhos do nosso coração agora para a Tua Palavra. Há pessoas aqui, talvez, que precisam ouvir o chamado eficaz do Senhor para a salvação. Que haja salvação, que haja edificação. Eu oro e suplico em nome de Jesus. Amém. Essa conferência tem nos feito pensar sobre a igreja de Cristo. Temos sido desafiados a amar a igreja de Cristo. Na sexta-feira à noite eu disse que a única esperança para este mundo perdido é o evangelho encarnado pela igreja. A igreja de Jesus, ela é produto do evangelho. O evangelho produz crentes que se reúnem como igreja. A igreja é produto do evangelho. A igreja é a protetora do evangelho. Para que o evangelho não se corrompa. Porque o evangelho, tal como os apóstolos nos entregaram. Tal como temos na Bíblia. O evangelho é o único poder de Deus para a salvação. A igreja é produto do evangelho. Ela nasce do evangelho. A igreja protege o evangelho. E a igreja proclama o evangelho. Portanto, a igreja é a única esperança para este mundo em trevas. Perdido. Sábado à noite, nós refletimos sobre o que significa ser um cristão. Um cristão é alguém que reconciliou-se com Deus por meio de Jesus. Mas não é só isso. Reconciliou-se com Deus por meio de Jesus. Reconciliou-se com o povo de Deus. Congrega de modo ativo numa igreja local. Busca crescer no seio da igreja. E identifica-se com todos os membros. Não sai dizendo, eu não preciso deste ou daquele. Reconciliou-se com Deus. Reconciliou-se com o povo de Deus. É membro da igreja. Busca crescer. E se identifica com os irmãos. E na sequência, sábado ainda, nós iniciamos um estudo da primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Primeiras Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Paulo exorta aos irmãos, à igreja, dizendo, portanto, animem uns aos outros com essas palavras. De tempos em tempos, todos nós precisamos de ânimo. E o irmão, cheio do Evangelho, é fonte de ânimo. Por isso que Paulo diz, animem, é plural, uns aos outros. Precisamos uns dos outros. O crente precisa da igreja. Animem uns aos outros. Animem como? Enchendo a bola dele? Alimentando, como tanto se propaga hoje, a autoestima do outro? Não. O problema do ser humano não é que ele não se ama. O problema do ser humano é que ele se ama demais da conta. Como se diz em Goiás. É demais da conta mesmo. Então, animem uns aos outros com essas palavras da escritura. Essa é a exortação paulina. A carta foi escrita porque Paulo teve que sair correndo da cidade, enquanto estava organizando a igreja. teve que sair correndo, foi para a Bérea, de Bérea para Atenas. Ele envia Timóteo para pegar notícias. Timóteo volta. Silas junto. E eles então dão notícias e com base no que descreveram a Paulo, sobre o que estava acontecendo em Tessalônica, na igreja. Paulo escreve essa carta. Essa carta está costurada com esperança da segunda vinda de Cristo. Cada capítulo termina com uma alusão à segunda vinda de Jesus. O tema da segunda vinda e a igreja estão entrelaçados na teologia de Paulo. A igreja vive na santa expectativa, como cantamos tão maravilhosamente bem hoje à noite. Maranata, vem Jesus. Paulo então, ele escreve essa carta para corrigir alguns focos, para exortar alguns, para encorajar a outros, na sua maioria. A carta tem cinco capítulos. O primeiro capítulo trata de marcas de uma igreja saudável. O capítulo 2, marcas de um ministério saudável. Igrejas saudáveis têm líderes, pastores e obreiros saudáveis. O capítulo 4 e 5 trata das marcas de um cristão saudável. No capítulo 1, nós vimos a fonte de saúde da igreja, que está no verso 1. É a graça e a paz que brotam do Evangelho. Vimos a fonte de saúde da igreja. Vimos que a igreja saudável, ela é cheia de fé, de esperança e de amor. A igreja saudável não manca, porque ela está apoiada num tripé. Fé, esperança e amor. Versos 2 e 3. Do verso 4 ao 7, Paulo nos fala que a igreja saudável, ela é cheia da palavra de Deus. No versículo 8, Paulo vai dizer que a igreja saudável é discipuladora. Ela faz discípulos. E do capítulo 9 e 10, do capítulo 1, Paulo fala que a igreja saudável, ela é santa, pura e cheia de ânimo. Chegamos ao capítulo 2. O capítulo 2 vai falar do tipo de homens que Deus usa para o ministério pastoral. Homens esses, que vão modelar para todos os homens e mulheres da igreja, como é a vida cristã. Hebreus capítulo 13, nos exorta a que nós imitemos nossos líderes. Portanto, tudo que se requer de um pastor, requer-se também, biblicamente falando, da ovelha. Guardadas as proporções. É óbvio que a ovelha não tem que ser apta para ensinar, como o pastor deve ser. Mas guardadas as proporções, o que se espera de um pastor, espera-se da ovelha dele. Ele é posto na igreja. Está aí um exercício bom para o seminário dos irmãos. Os irmãos pegarem todas as qualificações que Paulo coloca para os bispos, presbíteros, pastores e diáconos. No capítulo 3 de 1 Timóteo, busquem todas aquelas qualificações para pastores, líderes e diáconos. Capítulo 3. E você vai encontrar todas aquelas qualificações, de algum modo, requeridas das igrejas, nas cartas todas que Paulo escreveu. É impressionante isso. Nada do que Paulo pede ali, de algum modo, não é algo que o cristão também não tenha que ter. Ele tem que ter, de algum modo, tudo aquilo. E aí no capítulo 2, nós vimos que a igreja saudável, ela tem pastores, bispos, presbíteros, diáconos, obreiros saudáveis. Que tipo de saúde se espera, sacrifício pessoal, capítulo 2, de 1 a 6. Do 7 ao 8 do capítulo 2, amor maternal, Paulo equilibra o tipo de atitude que pastores têm que ter. Ao mesmo tempo, eles têm que ser como mãe, versos 7 e 8. Noutros momentos, eles têm que ser como pai, atitude paternal, versos 9 a 12. Tem ovelha que só quer o lado mãe do pastor, mas tem que ter o lado pai também. E o pastor não pode ser só do tipo pai, ele também é, em alguma medida, como uma mãe. Amor maternal, atitude paternal. No capítulo 2 ainda, do 13 ao 16, Paulo vai expor, como lemos hoje de manhã, a vida de oração. A postura de irmão, aquele que intercede. É interessante o que nós temos aqui, mas nós já lemos de manhã aí. E do verso 17 ao 18 do capítulo 2, Paulo vai falar da comunhão, a necessidade de se apegar à comunhão. E os versos 19 e 20, vai falar das motivações corretas de um pastor. Capítulo 3, são dois pontos, Paulo vai tratar do espírito de equipe. Vamos ler rapidinho, para a gente ter uma ideia, preparando-nos para o capítulo 4 e 5. Ao espírito de equipe que se espera de obreiros de uma igreja. Por isso, Paulo escreve, quando não pudemos mais suportar, resolvemos ficar sozinhos em Atenas. Paulo saiu corrido, de Tessalônica, passou por Bérea, teve que sair corrido de Bérea, chegou a Atenas. E de Atenas, Paulo enviou Timóteo para visitar os tessalonicenses. Timóteo, volta lá naquela igreja, a gente mal começou o trabalho lá, a gente teve que sair corrido. Pegue notícias, eu não posso chegar lá. Eles conhecem meu rosto. Se eu chegar lá, eu corro o risco de não conseguir fazer o que eu tenho que fazer. Isso não era covardia. Era estratégia. Paulo não tinha medo de morrer. Mas ele sabia que não era a hora de ele morrer. Ele tinha que chegar a Roma, e de Roma aos confins da terra. Bons pastores sabem delegar. E bons pastores auxiliares sabem entender a função dele, sem ficar dizendo, folgado. Imagina se Timóteo fosse pensar isso de Paulo. Folgado, vai você lá em Tessalônica? Não, espírito de equipe. Timóteo entendia a estratégia. Timóteo foi. Timóteo voltou com notícias, e Paulo está escrevendo agora. É provável que um dos que tenha ido levar a carta, tenha sido Silas. Verso 1, verso 2. Enviamos Timóteo para visitá-los. Ele é nosso irmão e colaborador de Deus na proclamação das boas novas de Cristo. Nós o enviamos para fortalecê-los e animá-los na fé. Para que as dificuldades não os abalem. Mas vocês sabem que estamos destinados a passar por dificuldades. Como é importante você saber disso? O crente está destinado a passar por dificuldades. Nem sempre a sua dificuldade é Deus pesando a mão. É Deus castigando você. Se vocês não tinham abandonado em meio a tanto sofrimento. Tinha receio de que o tentador os tivesse vencido. E todo o nosso trabalho houvesse sido inútil. Agora porém, Timóteo voltou. Trazendo boas notícias a respeito de sua fé. E do seu amor. Timóteo nos contou que vocês se lembram sempre com alegria de nossa visita. E que desejam nos ver tanto quanto nós queremos vê-los. Por isso irmãos, apesar de nossos sofrimentos e dificuldades. Ficamos animados porque vocês... Timóteo me contou, vocês permaneceram firmes na fé. E agora, revivemos. É como se eu tivesse recobrado o ânimo. Eu revivi por saber que vocês estão firmes no Senhor. A notícia que Timóteo trouxe foi tão boa. Que eu me senti vivo de novo. E aí Paulo vai no verso 9. Falar da esperança dele em Deus. Do verso 1 ao 8. Paulo descreveu o trabalho de equipe. Que uma igreja precisa ter. Seus Timóteos. Seus Silas. Seus Titus. Seus Paulos. Seus Paulos. Timi. E agora verso 9 a 13. Paulo vai mostrar a esperança dele em Deus. Verso 9. Sim, agradecemos a Deus por vocês. Por sua causa temos grande alegria na presença de Deus. Noite e dia oramos por vocês com fervor pedindo que possamos vê-los novamente a fim de ajudá-los a aperfeiçoar a fé. Por que que você precisa de um pastor? Por que que você precisa de um pastor? As pessoas criticam tanto pastores e igrejas. O que você quer saber de um pastor? O que você quer saber de um pastor? Por que que você precisa de um pastor? Paulo explicou no verso 10. Veja com cuidado. Eu estou lendo na nova versão transformadora. A NVT. Nova versão transformadora. NVT. Olha o que ele diz. Noite e dia oramos por vocês com fervor. O pastor vela pelas almas da ovelha. Ele ora. Ele cobre ovelha de oração. Deus planejou que fosse assim. Mas mais do que isso. Ele pedia para vê-los novamente. Pastor vive perto. Pastor vê. Pastor enxerga. E por que que ele queria vê-los novamente? Por que que você precisa de pastor? Afim de ajudá-los a aperfeiçoar a fé. É isso que pastor faz. Ensina. E ora. Você se lembra quando foi necessário eleger os primeiros diáconos na igreja de Jerusalém? Em Atos capítulo 6. Os apóstolos falaram. Vamos eleger diáconos. Não tem a palavra diácono lá. Mas era o primeiro corpo diaconal da história. Porque os diáconos tinham que ficar encarregados de cuidar das coisas físicas. Temporais. 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 Que são importantes. E por isso precisa dos diáconos. para que os pastores ali representados nos apóstolos ficassem livres para a oração e para a palavra. E é exatamente isso que Paulo está dizendo que ele queria fazer. E que ele de algum modo já fazia. Ele orava pelos tessalonicenses. E ele queria vê-los para fortalecer a fé deles. Com a palavra, com a palavra, com o ensino, com a proclamação. É por isso que você precisa de igreja. É por isso que você precisa de pastor. Que Deus, nosso Pai. Paulo continua. Tessalonicenses 3, 11. Que Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus, nos encaminhem a vocês em breve. E que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos. Da mesma forma que nosso amor transborda por vocês. E como resultado, que Deus, nosso Pai, torne seu coração forte. Irrepreensível. Santo diante dele. Para quando nosso Senhor Jesus voltar com todo o seu povo santo. Amém. Por que que Paulo quer que esse povo tenha um coração forte, irrepreensível e santo? Forte porque nós não somos daqueles que retrocedem para a destruição. Irrepreensível e santo porque somente limpos de coração verão a Deus. E essa é a obra principal do pastor. De algum modo, trabalhar, atuar, servir, ensinar, orar. Para que o seu coração seja forte, irrepreensível e santo. É isso que se espera de obreiros, de pastores. Mas o que que se espera das ovelhas? Capítulo 4. Primeira coisa que Paulo vai dizer. Viver para agradar a Deus. O ponto, gente, principal da vida cristã e do ministério cristão. O ponto de partida da igreja cristã. É não viver para agradar os homens, mas para agradar a Deus. Olha o capítulo 4, verso 1. Finalmente, irmãos. Pedimos que... Pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vocês vivam para agradar a Deus. Agradar a Deus como? Como é que alguém sabe que está vivendo de um modo que agrada a Deus? A gente ouve as pessoas dizerem. Minha consciência está tranquila com Deus. Eu vivo para Deus. Mas Paulo, ele qualifica. Veja, veja o que ele diz aqui no verso 1. Nós pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vocês vivam para agradar a Deus. Conforme lhes instruímos. Não é de qualquer jeito. É do jeito que nós ensinamos vocês. Por isso que você precisa de igreja. Você precisa de ensino, de instrução. Para saber como agradar a Deus. Não é do seu jeito. Não é como você pensa. Não é como você aprendeu da tradição da sua família. Ou como a sociedade hoje ensina. Não. É conforme nós recebemos dos apóstolos. Vocês, Paulo continua, já vivem desse modo. Que bom. Vocês já são muito do que nós ensinamos. E nós os incentivamos a fazê-lo ainda mais. Pois se lembram das instruções que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Quem é esse Paulo para dizer para nós o modo como nós temos que viver para agradar a Deus? Quem é ele? Aí ele está dizendo no verso 2. Nós recebemos a autoridade do Senhor Jesus. Em dois versículos ele usa duas vezes o mesmo verbo. Instrução. Instruir. A autoridade do púlpito da igreja está calçada na palavra dos apóstolos. Na Bíblia que é lida e ensinada. Então, quem é esse pastor para me ensinar? Poxa, ele é o homem que Deus colocou com a Bíblia na mão. O poder do Espírito. Ele tem a autoridade do Senhor para abrir o texto sagrado, ler, explicar e aplicar a sua vida. E assim ensinar você a viver do modo que agrada a Deus. Não é de qualquer jeito. A gente precisa disso. Agradar a Deus. Segundo. E aqui talvez eu pise no calo de alguns. Viver uma vida sexualmente pura. Que época é a nossa, não é mesmo? De sensualidade, de pornografia. Há anos eu ainda pastoreava em Campinas. A pessoa me procurou. E dizendo, a mulher chorava dizendo, meu marido não me procura há nove anos. E ele diz que prefere assistir os vídeos dele lá no computador. É de chorar, meu povo. É de chorar o que o pecado sexual tem feito na vida de famílias. Soube de uma menininha de sete anos. Que quando a empregada acendeu a luz do quarto. Ela saiu de cima do menino de três. E aí ela chegou dando bronca. O que que está acontecendo? Estamos brincando de pipiu na boca. De quem que você aprendeu isso, menina? Aí eu vi um vídeo. Meu pai estava assistindo na televisão. Sete anos a menina. É a situação, é a realidade. E hoje ele nem precisa ver o vídeo do papai dele na televisão. Você dá um smartphone para uma criança. Ela digita lá. Bum. E vê até o que você talvez nunca tenha visto. Em todos os seus anos de vida. E Paulo vai falar da necessidade de crentes viverem uma vida sexualmente pura. Sexo é sim para a aliança do casamento. Namoro não é teste drive. Sexual. Não é para saber se vai sentir o tchan. Você tem que segurar o tchan. Não é soltar o tchan. O tchan, tchan, tchan é depois que casar. E aí sim. Tem até um livro inteiro na Bíblia sobre isso. Cantares e Salomão. Mas é para a aliança do casamento. Não tem essa. Lá na segunda igreja em Goiânia. Eu não incentivo o adolescente a namorar não. Meu Deus do céu. Eu conheço gasolina de crente. Não pode brincar com essas coisas. Olha o que Paulo vai dizer. Verso 3. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. A palavra grega para pecado sexual é porneia. De onde vem pornografia. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo. Aprender a controlar o próprio corpo. É algo que se aprende. Assim como a gente aprende a arte do contentamento. Aprendi viver contente. Paulo escreve aos filipenses. A gente aprende a controlar o próprio corpo. E assim viver em santidade e honra. Não em paixões sensuais. Como os gentios. Os bárbaros que não conhecem a Deus. Quem não tem o conhecimento de Deus. Vive em paixões sensuais. Quem conhece a Deus, não. Conhecimento de Deus te ensina a controlar o próprio corpo. E a viver em santidade e honra. Não em paixões sensuais. É isso que se espera de crente. De membro de igreja. Verso 6. Se você me ama mesmo. Você faria sexo comigo. A jovem dizendo isso dentro da igreja. Se você me amasse mesmo. Você se entregaria para mim. É o diabo quem está falando. Ele não sabe. Mas. É desse tipo de atitude. De defraudar o outro. De enganar o outro. De ir enrolando esse namoro. Pois o Senhor punirá todas essas práticas. Como já os advertimos solenemente. Solenemente. Paulo já tinha advertido. Seriamente. Paulo já tinha dito. Você imagina. A pessoa começa a namorar. Digamos com 14 anos. Imagina quanta coisa envolvida. Emocionalmente. Namora 2, 3 anos. Termina esse namoro. Imagina. Imagina. E ó. Eu não nasci em igreja não. Hein gente. Esse mundo aí. Eu tenho PHD nele. Já joguei fora o diploma. Mas eu tenho PHD nele. Fui professor de matemática. Ensino médio. Eu conheço. Tudo isso. Infelizmente. Imagina. Quanta coisa envolvida. Emocionalmente. Uma criança. De 13, 14 anos. Beijando aqueles beijos de língua. Que dá ânsia de vômito. Só de ver. Porque a língua vai lá dentro. E de volta. É terrível Santinha. Você tem razão. Não. Há de se tomar cuidado. Paixões sensuais. Tem muita coisa envolvida. Que necessidade é essa. De tão novinha. De tão novinho. Você já querer um namoro. De onde vem essa entre aspas. Carência. O que está acontecendo aí. Meu Deus. É pastor. É difícil segurar. Eu sei. Eu tenho um casal de filhos. Um tem 20. A outra tem 18. E meus filhos são lindos. Viu. Entra no meu Instagram. Que você vai ver. São bonitos. Está também aqui. A matriz. A mãe então. A Cris. Minha doce Cris. São lindos. Primeiro. Primeiro celular. Eu dei para eles. 13 anos. Vigiado. Na hora de dormir. Ia lá para o meu quarto. Ah. Tem que carregar. Eu falei. Eu sei. Eu sei que tem que carregar. O meu quarto tem tomada. Deixa eu dormir lá. Não. Começou a namorar meu menino. Com 18. Linda a namorada dele. Eu arrumei a menina. Tem mais chique. A minha menina tem 18. Não arrumei ainda não. Mas se aparecer um homem de Deus. Vai ser meu filho. Nunca dê um beijo na boca. Seu que não sabe pastor. Sei. Deus me revela no escondido. Sei. Ou se eu não sei. Eu não incentivo não. E não é que eu sou chato não. Eu brinco. A gente na mesa. Em casa. A gente brinca. A gente ri. Seriedade. Quando o Samuel queria começar a namorar a menina. Ele falou assim. Pai. Vou ter que arrumar um emprego. Meu menino. Agora que você entrou na faculdade. Vai entrar na faculdade. Calma. Vai chegar a época de estágio. Não. É porque eu quero. Eu quero namorar com a Bárbara. Não é. Eu vou ter que ter dinheiro para sair com ela. Aí eu pensei. Aprendeu. Falei. Não filho. Fique tranquilo. Eu estou deixando esse namoro. Enquanto você não puder fazer estágio. E eu vou bancar isso aí. Você tem que saber conversar desde cedo. As dificuldades que você tem. Eu também tenho. E graças a Deus. Vem dando certo. Você não pode sair soltando. Tem mãe e tem pai que é cego. Meu Deus. Nesse assunto. Não prejudiquem. Nem enganem o irmão. Não defraude o irmão. Defraudar. Aqui tem a ver com esse tipo de namoro. Que leva anos. E sabe lá o que acontece. Ao longo desses anos. E aí termina. Só Deus sabe. O que fica de sequela. E de ferida. Nessas almas. Tão jovenzinhas. Mas já arrombadas. O Senhor punirá todos. Que praticam essas coisas. Como já os advertimos solenemente. Pois Deus nos chamou para uma vida santa. E não impura. Portanto. Quem se recusa. A viver de acordo com essas regras. Quem se recusa a viver de acordo com elas. Não desobedece a ensinamentos humanos. Mas rejeita a Deus. Mas rejeita a Deus. Que lhes dá. Seu Espírito Santo. Tem pelo menos duas coisas aqui. Implícitas. Que lhes dá o Espírito Santo. Primeiro. O Espírito habita em você. E ele é ciumento. Do seu corpo. E do seu coração. Você é templo do Espírito. Você não sai deixando qualquer um. Pôr a língua na sua boca. Não é assim. E segundo. O Espírito. Te capacita. Te empodera. Para você conseguir. Resistir o pecado. Você não está sozinho nessa. Jovem e adolescente. Você não está sozinha. A pornografia. A masturbação. É a grande desgraça desse tempo. E não se iluda. Viu? Não sara quando casa não. Piora. Quem lida com aconselhamento. Como eu. Há 25 anos. O que eu já ouvi. De homem casado. Barbado. Lutando contra. Masturbação e pornografia. A lista é longa. Isso é muito sério. Deus lhes dá. Seu Espírito Santo. Para você conseguir. Resistir ao diabo. E ele fugir de vós. Você não precisa. Querer construir sua identidade. Começando a namorar. Tão cedo. Comece sendo amigos. Bons amigos. Conversa. Brinca. Rir. Terceiro. Paulo falou de viver para agradar a Deus. De viver uma vida sexualmente pura. Viver uma vida de amor fraternal. Verso 9. Não precisamos lhes escrever sobre a importância do amor fraternal. Do amor de irmão. Em vez desse tipo de amor. Que faz você querer sair namorando tão cedo. Que tal cultivar amor de irmão? Pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros. De fato vocês já demonstram amor por todos os irmãos. Em toda Macedônia. Em toda região onde está a igreja. Ainda assim irmãos. Pedimos que os amem ainda mais. Amem o próximo. Amem as pessoas. Procurem maneiras práticas. De expressar esse amor. Com carinho. Com oferta. Quarto lugar. Viva uma vida de bom testemunho. Tenham cuidado. Verso 11. Perdão. Tenham como objetivo. Verso 11. Uma vida tranquila. Uma vida tranquila. Ocupando-se com seus próprios assuntos. E trabalhando com suas próprias mãos. Conforme os instruímos anteriormente. Trabalho justo. Trabalho digno. Vida tranquila. Rotina. Assim os que são de fora. Respeitarão. Seu modo de viver. E vocês não terão de depender dos outros. Você não precisa ficar pedindo dinheiro. Lembra da história do bispo esse fim de semana. Às vezes o sujeito é forte. Consegue estudar. Consegue trabalhar. Mas. Prefere ficar pedindo. É um bom testemunho. Quando você consegue. Trabalhar. Ter rotina. Se ocupar com seus próprios assuntos. Isso é testemunho. Mas a igreja evangélica. Está cheia de profeta. Vagabundo. Que não trabalha. Que vive às custas dos outros. Que dá mau testemunho. Que não paga as próprias contas. Nome sujo no Serasa. Que história é essa crente? Eu sei que a vida é dura. Eu sei que é difícil pagar as contas. Eu sei que às vezes. Vai para o Serasa. Não é por malandragem não. Eu sei que há casos dificílimos de vida. Eu fui criado por uma mãe. Que mantinha caderninho. Com tudo ali na ponta da caneta. Eu sei. Eu vim de um lar. Onde a gente comia chocolate. Bis. Aquela caixinha. Era uma por mês. Quando eu nasci. Tem noção do que é isso? Misto quente. Bauru. Pão de forma. Com presunto. Mussarela. Era um por mês. Leite condensado. Eu amava. Uma lata por mês. Tem noção do que é isso? Essa geração não sabe o que é isso. E eu não estou aí. Doente da cabeça. Porque eu só tomei uma lata de leite condensado por mês. Pelo contrário. Eu não estou tão gordo. Então. Tenham como objetivo uma vida tranquila. Ocupando-se com seus próprios assuntos. Trabalhando com as próprias mãos. É instrução apostólica. Veja. Do mesmo modo que existe instrução teológica. Existe instrução bíblica. Para trabalhar. Saber ser digno. Dar bom testemunho. Não rouba o trabalho da empresa. Não a hora de trabalho. Entende? Quinto lugar. Viver uma vida com base em doutrina sólida. Paulo agora. Do verso 13 ao 18. Ele vai dar instruções. Sobre aqueles que morrem. No Senhor. E ele vai chegar lá no final. Verso 18. Capítulo 4. 18. E vai dizer assim. Animem uns aos outros. Com essas palavras. A palavra não mata não. Crente. A palavra no espírito. Traz ânimo. Fuja. De quem te diz. Que a letra mata. A letra. Ensinada. No poder do espírito. Ilumina sua mente. Esclarece você. Aquece seu coração. Anima. Paulo vai dar instruções. E vai dizer no final. Depois do que ele diz. Peguem tudo isso que eu acabei de ensinar. E animem uns aos outros. Com essa doutrina. Doutrina anima. Olha o verso 13. Agora irmãos. Vê que ele vai mudar um pouco de assunto. Agora irmãos. Tendo ele tratado de algumas coisas mais práticas. Agora irmãos. Não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram. Para que não se entristeçam. Como aqueles que não tem esperança. O crente vai entristecer. Mas ele não se entristece. Como quem não tem esperança. A tristeza do crente. É real. É dolorosa. Mas é. É regada de esperança. A gente chora. Crente chora também. Mas ele chora. Como canta Cassiane. Aquele canto que é bom. Não sei se o bispo gosta. Se não que ele me perdoe. Passa pela prova. Cantando louvor. Lembra? Sabe aquele? Rompendo. Como é que chama? Ele aqui. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Mas deixa para depois. Nunca vi um justo. É isso aí. E aí Paulo. Paulo está dizendo. Irmãos. Eu não quero que vocês chorem. Como quem não tem esperança. Então. Deixe-me ensinar alguma coisa a vocês. Verso 14. Porque cremos. Que Jesus morreu. E foi ressuscitado. Também cremos. Que Deus trará de volta a vida. Os nossos que morreram em Cristo. Trará eles a vida com Jesus. Todos os que morreram. Despedir. Por causa da morte. De alguém que tanto amamos. Se a pessoa partiu em Cristo. É apenas um até logo. Até breve. Dizemos a vocês. Pela palavra do Senhor. Nós. Os que ainda estivermos vivos. Quando o Senhor voltar. Não iremos ao encontro dele. Antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo. Descerá do céu. Com um brado de comando. Com a voz do arcanjo. E com o toque da trombeta de Deus. Primeiro. Os mortos em Cristo. Ressuscitarão. Depois. Com eles. Nós. Os que ainda estivermos vivos. Seremos. Arrebatados nas nuvens. Ao encontro. Vamos recebê-lo. E vamos voltar com ele. E seu reino será para sempre estabelecido. Não chorem como os que não têm essa esperança. Esse arrebatamento. Fala de um encontro. Era costume naquelas culturas. O rei. Chegava numa província. Uma comitiva da cidade ou da província. Ia ao encontro do rei. Recebê-lo. E aí voltavam junto com o rei. Para a província. Esse arrebatamento. Trata disso. Não é que a gente vai ser arrebatado. Os crentes somem da terra. Esse arrebatamento. Esse arrebatamento. É encontrar-se com o rei que está chegando. Nos ares. Recebê-lo. Ele está vindo. Estabelecer o novo céu. A nova terra. Ressuscita-se. Assim os que morreram em Cristo. E nós. Os que estivermos vivos. Nos juntamos a eles. E vamos receber nosso rei. E vamos dar a ele boas vindas. E voltaremos com ele. E o novo céu. E a nova terra. E o reino eterno. Será estabelecido. Paulo está dizendo. Os nossos que morrem em Cristo. É apenas um até logo. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto. Animem uns aos outros. Com essas palavras. Oh meu povo. Que coisa linda. Em sexto lugar. Viva uma vida vigilante. Em relação a Deus. Capítulo 5. Não é necessário irmãos. Que eu lhes escreva sobre. Quando e como tudo isso vai acontecer. A vinda de Jesus. Eu não preciso escrever isso. Deus não marcou hora para a gente saber. Vai acontecer. Viva nessa expectativa. Pode ser a qualquer momento. Pois vocês sabem muito bem. Que o dia do Senhor. Virá inesperadamente. Como ladrão a noite. Você não deita dizendo. Vamos dormir. Que hoje a noite o ladrão vai entrar aqui mesmo. Não. Quando as pessoas disserem. Tudo está em paz e seguro. Então o desastre lhes sobrevirá. Tão repentinamente como iniciam as dores de parto. De uma mulher grávida. Quando você menos espera. Estoura a bolsa. E começa as dores de parto. E não haverá como escapar. Mas vocês irmãos. Não estão na escuridão. A respeito dessas coisas. E não devem se surpreender. Quando o dia do Senhor. Vier como ladrão. O que que Paulo está dizendo? A gente tem que viver. Vigilantemente. Você escuta um pipoco. Primeira coisa que tem que vir na cabeça do crente. Não é. Bala perdida. O céu já rasgou. É isso. O próximo estouro. O que que foi? Bomba? Não. O céu está rasgando. Já é de Jesus. Vigilante. Porque todos vocês. Verso 5. São filhos da luz e do dia. Não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos. Não durmam como os outros dormem. Permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite as pessoas dormem e os bêbados se embriagam. Mas nós que vivemos na luz, devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor. Usando o capacete da esperança da salvação. Porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em vez de derramar sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós para que estejamos despertos. Quer dormindo, quer dormindo, vivamos como Ele para sempre. Deus, Cristo morreu por nós para que quer nós estejamos despertos, quer dormindo. Vivamos com Ele para sempre. Viver uma vida vigilante. Verso 11, Paulo vai falar de vida, de encorajamento, mutualidade, encorajamento. Verso 11, portanto. Animem e edifiquem uns aos outros. Está vendo a necessidade da igreja? Uns aos outros é usado o tempo todo nas cartas de Paulo. A vida cristã não é para você viver bem, obrigado, eu e Deus, obrigado. Não, você precisa dos outros. E os outros precisa de você. Animem e edifiquem uns aos outros, como tem feito. Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês, eles dão orientações. Honrem eles, tenham grande respeito e amor sincero por eles. Por causa do trabalho que eles realizam e vivam em paz uns com os outros. Para de ficar dando chifrado um no outro. Vivam em paz uns com os outros. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados. Encorajem os desanimados. Ajudem os fracos. Sejam pacientes com todos. Veja que a igreja, ela é composta de gente briguenta. E Paulo diz. Parem de brigar uns com os outros. A igreja é composta de gente que desonra seus pastores. E Paulo diz. Honrem seus pastores. Lembrem-se do que eles fazem por vocês. A igreja é composta de gente indisciplinada. E Paulo vem e adverte eles. A igreja tem gente desanimada. E Paulo vem e encoraja eles. Tem gente fraca. E Paulo diz. Vamos fortalecê-los. E tem gente que dá nos nervos da gente. E Paulo diz. Paciente com todos. Paciência com todos. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal. Mas procurem sempre fazer o bem. Uns aos outros e a todos. Essa é a igreja de Jesus. Meu povo, não preciso nem pregar. É só ler o texto bíblico. Só se eu desenhar aqui. Está tão claro. Olha o discernimento de que Paulo fala agora. Verso 16. Estejam sempre alegres. Estejam sempre alegres. Sorriso nos lábios. Não de fingimento. Mas de quem aprendeu como Paulo escreve aos Coríntios. Capítulo 6, verso 10. Da segunda carta aos Coríntios. 6, 10. Paulo diz. Nós somos daqueles. Que vivem. Entristecidos. Mas sempre alegres. Só o crente sabe conjugar essas duas coisas. Entristecidos. Mas sempre alegres. Estejam sempre alegres. Nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias. Pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. O que significa isso? O Espírito vai te mostrando as coisas na Bíblia. Através de um sermão. E você tampa os ouvidos. Você vai fazendo isso tantas vezes. Até que de repente a chama do Espírito. Apaga. Não apague o Espírito. Deus te ensinou. Deus te mostrou algo na leitura bíblica. Através de um sermão. Através de uma aula. Dê ouvidos. E peça a graça de Deus para você conseguir viver isso. Não desprezem as profecias. Não desprezem as palavras de Deus aplicadas a você. É esse o significado. Não é tagareliça em nome de Deus. A pessoa chega para você e diz assim. Assim diz o Senhor. Deus manda te falar. Meu Deus do céu. Deus manda te falar. Não cabe nem diálogo. Pode até ser que Deus mandou você dizer algo. Mas que tal você chegar dizendo. Irmão, irmã. Parece. Não sei. Eu estou com a impressão. Deixa eu te dizer algo. Ora sobre isso. Eu posso estar enganado. Mas me parece que é de Deus. Não sei. Vamos orar sobre isso. É totalmente diferente. Mas tem gente que chega amedrontando os outros. A irmãzinha liga para o outro. E ó. Deus me mostrou em sonho essa noite. Se você não tomar cuidado. Você vai voltar sem a cabeça para casa. Isso não é profecia. Isso é agouro. A profecia aqui é discernimento. É sabedoria de Deus. É palavra de Deus ensinada. Às vezes eu tenho isso. Eu sonho com uma ovelha. Sonho ruim. Dia seguinte eu ligo. Eu nunca disse. Ó. Irmão Luiz. Sonhei com o irmão. O irmão tinha sofido um acidente. Estava partido no meio. Sua mulher com a cabeça. Então assim. Vamos orar? Eu não faço isso. Irmão Luiz. Tudo bom meu irmão? Amanheci com você no coração. Como é que você está? Está bem? Bem. Vai viajar? Não. Ah. Penso comigo. Que bom. Está em paz? Bem. Tem alguma coisa pela qual eu posso orar pelo irmão? O Luiz ficou honrado. O pastor ligou para ele. Não passei nenhum medo. Aproveitando que a gente está falando. Vamos orar irmão Luiz. Vamos. Pai. Em nome de Jesus. O senhor conhece seu filho. Abençoa. Guarda a vida dele. Esposa dele. Os filhos dele. Em nome de Jesus. Amém. Não assustei o homem. Ele fica feliz. O pastor lembrou de mim. Agora eu ligo. Olha Luiz. Mas já pensou? E já aconteceu de irmão Luiz no futuro. Me ligar e falar assim. Pastor do céu. Viajei. Você não acredita. O pneu do carro estourou. Mas Deus guardou aquele carro assim. Aí eu. Aí eu. Pensa comigo. Já sabia. Mas eu não vou falar. Mas você lembra aquele dia que eu te liguei? É porque eu tinha sonhado. Para que isso? Que miséria é essa gente? Isso não é profecia não. Isso é agouro. Não. Não apaguem o espírito. Não desprezem as profecias. Mas ponham a prova tudo o que é dito. Ponham a prova tudo o que é dito. Agora se o sujeito chega dizendo. Assim diz o Senhor. Não tem nem como pôr a prova. Deus já falou. Não é mesmo? Eu estou errado. Paulo está dizendo. Ponham a prova tudo o que é dito. E fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados. De toda forma de mal. São as exortações de Paulo. E aí ele vai concluir a carta. Deixando-nos certeza de que a obra na vida deles, dos crentes de Tessalônica, é toda de Deus. Do começo ao fim. Mas eles devem buscar a santificação completa. Mantendo a fé e a esperança no retorno de Cristo. Verso 23. E agora. Que o Deus da paz. Os torne santos em todos os aspectos. E que o espírito. A alma. E o corpo de vocês. Ou seja. Que o ser completo de vocês. Interior e exterior. Sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama. Fará isso acontecer. Pois ele é fiel. Ele é fiel para quê? Deus não é fiel para fazer aquilo que você acha que ele prometeu. Ele é fiel para te guardar irrepreensível. Até ele voltar. E isso ele vai. Isso ele cumpre. Não pega essa frase. Deus é fiel. Prega no para-choque do carro. E sai buzinando e xingando todo mundo na rua. Deus é fiel. Não é isso. Deus não é fiel para fazer o que ele não prometeu. Ele é fiel para guardar você. Irrepreensível. Em santidade. Para você no fim. Não ouvir como alguns ouvirão. Achando que foram crentões a vida inteira. Não ouvi o seguinte. Apartai-vos de mim. Não vos conheço. Mas Senhor eu profetizei. Eu curei no seu nome. Eu preguei no seu nome. Fui até pastor. Apartai-vos de mim. Eu não conheço você. Ele guarda você. Ele santifica você. Ele prometeu fazer isso. E um dos meios de Ele guardar você. Um dos grandes meios de graça. É a igreja. Uns aos outros exortando. Uns pelos outros orando. Uns aos outros aconselhando. Uns aos outros exortando. Ajudando. Cuidando. A igreja é o meio de Deus te guardar. Você precisa da igreja. Verso 25. Irmãos. Orem por nós. Cumprimentem todos os irmãos com beijo santo. Carinho, afeto. Encarrego-os em nome do Senhor. De lerem esta carta a todos os irmãos. No culto. Como a gente fez hoje. Só que com a diferença. Era para ter lido a carta inteira. Os cinco capítulos num culto só. Não é isso que está escrito aí. Leiam esta carta aos irmãos. Como é que era o sermão da igreja primitiva? Nossa, o pastor prega muito. Senta para ouvir Paulo. Cinco capítulos. Manda ler a carta aos irmãos. E é óbvio que o bispo, presbítero ou pastor que estivesse lendo para a igreja. Na medida em que ia lendo e ia explicando como eu fiz. Quanto tempo você acha que ia demorar isso? Só a leitura e a explicação. Uma hora e meia talvez. A igreja se reúne para ouvir a carta. Você precisa da igreja. Você precisa se reunir. Assentar-se. Cantar como cantamos tão maravilhosamente bem esta noite. Todos os outros dias. E dizer. Fala Deus. Pois teu servo te ouve. Ora pelos pastores. Eles abrem as escrituras. Eles leem a Bíblia. Eles explicam a Bíblia. Eles aplicam a Bíblia. E aí Paulo conclui. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Esteja com vocês. E essa é a minha oração por você. Que a graça do Senhor Jesus Cristo. Esteja com vocês. Pai querido. Pegue esses cinco pães e dois peixinhos. Multiplica-os. E alimenta o teu povo. Que bom poder estar aqui. Que o Senhor me agracie. Com o privilégio de poder revê-los em breve. Como eu amo estar com eles. Abençoe o Bispo Rubem. Cada pastor desta equipe. Cada ovelha deste rebanho. Que esta igreja seja embaixada do reino. Aqui na baixada. Até os confins da terra. Que a luz do Evangelho de Jesus brilhe neles. E através deles. Ó Pai. Complete o que só o Senhor pode fazer na vida deles. Eu oro. Agradecido. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meu povo. Paz. Obrigado.